O resfriado do narigudo Ah não, mano Ou, ah não, na moral É só zoeira Ah não, só zoeira nessa bodega Ah não Eu não tô louco É, e meu armário não fecha mesmo não Fala seus cambada de cambada No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um mapa feito por um fã É pior mapa do mundo, é mapa do desafio Eu não sei, mas é sobre o meu resfriado E aparentemente eu sou narigudo Meu nariz nem é Nem é tão grande assim Minha nossa senhora Olha pra essa casa, fiz dois blocos de altura Você quer me matar de claustrofobia, você tá doido Pelo menos vocês podem ver Eu sou um apreciador das artes Porque eu sou um homem com finessa e elegância Tem uns negócios aqui Tem coisa boa aqui, vamos ver A gente tem uma faca de açougue Ah é pior mapa do mundo Pela escrita a gente já sabe que é pior mapa do mundo Nós temos aqui Capacete de patins Ah tá, capacete de patins Ok, se você vai andar de patins, use sempre capacete Não seja burro É verdade Tênis durado Carça rasgada e brusa da Adigas Adigas, show de bola Vamos vestir aqui então Aqui ó Eu tô, eu tô, eu tô no estilo Eu tô no hype galera Olha, eu tô no hype O cara é cabuloso Nós temos aqui Ela faz questão de botar a versão em inglês do nome E a versão em português só pra provocar mesmo Basicamente a picareta se chama Encantamento não deve ser mencionado Barra encantamento não deve ser mencionado E ela tem o encantamento não deve ser mencionado encantado Vamos sério Beleza, temos aqui comida Ó, eu gosto Eu gosto quem faz as mapas pra mim E lembra de me deixar comida Pra não passar fome Temos aqui uma fanta uva Show de bola Nós temos um livro sobre o mapa E um livro provavelmente da criadora Oi Jess, me chamo Laura e tenho 11 anos Um salve pra você Laura e estamos juntos Um beijo na alma Mas pode me chamar de Katrina Katrina? Mas seu nome não é Laura? Katrina não é o furacão lá? É perigoso, filho Ou Jusiliano e Schellen Ah tá Jusiliano e Schellen é um FC do Instagram Se eu não me engano Fiz esse mapa pra você depois de muito esforço Então peço que por favor me siga no Instagram Tá, então vamos lá então galera Eu vou seguir Jusiliano Aproveita e galera Me siga no Instagram Caso você tenha uma conta lá Você vai poder ver as minhas fotos incríveis Só que não Lá Tá aparecendo aí de baixo É esse ó Vai lá Se me segue no Instagram Esse é o meu arroba E vamos voltar galera Mande um salve para mim E para minha amiga Yasmin Um salve pra você Lá pra você Yasmin Você vai ser sempre bonito Ovo de codorna Lesgal Amoroso Ah, tá escrevendo bolache Não Não é bolache Não é biscoito Qualquer pessoa de bom senso Sabe disso Você entendeu, velho? A história não terá sentido E terá escrito errado É o pior mapa do mundo Choleando a corda E vê que não tem alimento em sua casa Então resolve ir na casa de Clebim Quem é Clebim? Nunca nem vi Faça um parkour Para chegar na casa do Clebim Da Spawn Point Eu posso dar game hole também? Game hole Keep Keep inventory true Posso? Obrigado, valeu Mano Por que eu vou construir uma casa Na frente de um parkour, mano? Porque eu só consigo sair para o parkour Eu sou demente por acaso? Não responda É, tá bom Então vamos subir aqui Beleza Ah, não Mas empanel de vidro, mano Não tá zoando, mano Se bem que ela colocou dois negócios assim, ó Um, dois Aí é bom Aí eu agradeço, viu? Obrigado, Laura Eu fiz o parkour Quem falar que eu não fiz é É de ó Suba até a casa de João de Pão Maneirão Basque os brocos Beleza, galera Pio amado do mundo Gente que vocês gostam Ah, Jess Traz o Pio amado do mundo Pio amado do mundo Tá aí, ó Desça na casa do Joca Cadê a casa do Joca? Ah, aqui do lado Nossa, eu quase não ia ver Ô, Joca Tô chegando, meu filho O Joca é esse aqui? Mas ele é um creeper Eduardinho Gameplays 147 Ju Olá, Eduardinho Cê tem um melzinho? Tô gripadinho Ah, é Eu tô gripado É verdade Eu vou atrás de comida Mas comida saudável Tem uma farmácia aqui do lado É só tu ir lá Tá bom, Eduardinho Por onde eu saio? Pela porta, ô Jego O Jego O Jego é muito bom, né? Ô, Eduardinho Falou, meu filho Então a gente tem que ir na farmácia Comprar um melzinho Porque eu tô com o Rui na garganta Tô gripado Chegamos aqui, ó Farmácia Que suco Mano, que nome que vocês arrumam, galera? Vocês têm demência? Acertou Vamos lá, galera Esse aqui é a minha farmácia É a menor farmácia do mundo, pelo visto Ó, temos aqui um livro E várias tochas O que eu vou fazer com esse tanto de tocha? Não sei Diálogo Moço da loja Oi Moço O que que tu quer? Aí eu falo Quero um benegripe Um remédio Papagripe Aí o moço fala Nós um tempo que a Elza Além de ter congelado aqui Congelou também um dinheiro Pra comprar os benegripe Onde é que entrou a Elza na história? Não sei Tá bom Vou ir pro sitio da minha tia Cle dosbalda Ela não sente minha falta Mas vou ir lá Atrapasear ela Tu já ouviu falar Em YouTube? E Minecraft? Não Mas vou perguntar Pro Google No meu novo Xiaomi 2 Tela Gente O que que tá acontecendo aqui? Velho Eu tava gripado E aí agora Ah meu Deus do céu Tá bom Mas tchau Minha loja tá fedendo pobreza Nossa Porque desse seu celular de pobre Porque eu tenho um telefone tijolinho Pus de ler os trem Os negócios aqui Siga os blocos Você falou trem Você é mineira Só mineiro fala trem Beleza galera Eu não tô entendendo nada Eu desisti também De tentar entender a essa altura Eu vou simplesmente continuar E ver no que vai dar Torçam por mim Espero que eu mantenha Minha sanidade mental Até o final desse vídeo Espero que vocês também mantenham Pra vocês não irem mal na escola Depois sua mãe me xingar Falar que eu estou Desvirtuando vocês Eu não quero fazer isso Tá na boca Youtube Ah a gente chegou no Youtube Então tá bom então Youtube é feio de terra Pedra E é um labirinto É Eu não Vou falar o que Eu vou ficar calado na minha Depois eu que não faço sentido Depois eu que sou o jegue Retardado E falo coisa assim Cadê mano Aqui não tem saída não Ah não Eu só tô perdido mesmo É verdade Nossa Laura Mas você também fez um labirinto Que pelo amor de Deus hein Se quer me deixar louco Me avisa Ah consegui Tem aqui uma mulher feia Ela não é a professora Dragô O que a mulher feia vai falar galera Vamos ler aqui Tem um monte de cabeça de zumbi Qual que vai ser a história agora O que vai acontecer Mulher do Youtube Oi moço Que erro que é O que você quer Quero ganhar dinheiro com o Youtube Mas eu não tava gripado Procurando por um remédio Laura Qual que é o sentido Laura Quero ganhar dinheiro com o Youtube Quem não quer Então Tu tem que se cadastrar Aí ela me pergunta Qual vai ser o nome Juliano Roberto Silveira Teixeira Machado da Silva Alves Emanuel Nossa Que nome é esse Mulher era só o primeiro Idade 28 Tem 28 anos Acertou Laura Tem 28 anos Nasceu que dia 37 de 18 de 69 Isso você acertou em cheio também É mentira Tá bom Agora tu vai ir até o setor do Youtube E levar isso Um outro setor do Youtube Vou levar Vou levar o que Levar as placas Será Levar a cabeça de zumbi Mas como é que eu vou abrir meu canal Com cabeça de zumbi e placa Pegue o metrô Para ir até o Youtube Olha Tem metrô nesse mapa Que chique Busão Sim que vi Tinha passado Muito bom Boa piada Vou pegar os busão Tudo aqui Deixa eu dar o sinal Ô busão Para aqui Nossa Esse busão tá ledo Furou o pneu Vambora Agora sim Mano Busão tá louco No rebite Beleza Chegamos no outro setor do Youtube Aí eu falo Ufa Finalmente chegou na casa da vó Caramelda Mas você não é outro setor do Youtube Quem é vó Caramelda? Vó Germilda Tia Alzânia Tia Alzânia 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 Al Nossa Você entendeu o que ela quis dizer com isso aqui? Tem uma piada aqui Eu acho que tem uma piada Alzânia Mas não vou falar mais nada não Vamos ler aqui Eu já desisti de tentar entender o que tá acontecendo Oi Netinho Tu lembra da sua tia Calicena? Mano Toda hora aparece um nome diferente Não é Alzânia? Quem é essa véia? Vó Aí a vó fala Ela te carregou no colo quando você tinha 3 meses Aí eu falo Ixi vó Lembro nem o que eu tomei de café da manhã Lembro nem se tomei café da manhã Nossa Eu lembro de você como se eu fosse sua tia E tu não lembra de mim como se fosse meu sobrinho Aí eu pergunto pra ela Vó Você tem mel? Finalmente nós voltamos pra origem da ideia do mapa Conseguir comida saudável pro melhorar da gripe Tenho Só que pra ganhar o mel você vai passar por uns desafios Quem que dá? É só o mel, cara Pra que desafio, mano? E eu aceito que eu sou um trouxa Toma aqui, ó Vó Germilda Toma o seu livro aqui, ó Siga os blocos pra você ganhar mel Não, não Você tá gripado, meu filho querido? Eu te amo Eu sou sua vozinha linda Ah, você quer mel? Pra você curar da gripe? Vai ter que passar por desafios Qual que é o sentido, mano? Eu sou obrigado a falar Desafio 1 Drop Pular no verde Tá, nossa Ainda bem que eu dei spawn point aqui Ai, eu sou ruim de drop, galera Vai, 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 vai Boa Desafio 2 Sparkur Ah, tá Posso dar spawn point aqui, ó Porque ela falou, hein Ela falou Eu obedeço Eu não, 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 não Chito, não Eu não sou contar ségrima, não Tá ligado? Beleza Virou Beleza Hum, esse parkur aqui Não é fácil, não Eu gostei disso Eu gostei disso Sabe, Laura? Por que que acontece, galera? Ela fez o pior mapa do mundo Podrão e tal Mas os desafios São realmente desafios Você viu que o drop Não é o drop Mais difícil do mundo Mas tem um desafio Não é que eu morri Agora o parkur aqui Eu vou me estressar Porque é um desafio Então se você for fazer O pior mapa do mundo Faça Quer fazer histórias Esdrúxicas Com o português Tudo errado Faça Mas Põe desafio, cara Ah, não Isso aqui, não Mano Ah, não, não, não Como é que eu vou Não, mano Esse é o tal do mula Até que foi rápido Cai rapidasso Da T Por algum motivo De boa Foi de boa, galera Bem de boinha Beleza 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 The spawn point Vai pra terminar Pei 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 Nós vai subir, né Eu sabia que a gente Ia subir bastante Ai Porcaria Venha Beleza Mano do céu, véi Calma Beleza 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 The spawn point Aqui eu já vim direto Aqui assim, ó Chablau Desafio 3 PVP Siga os blocos Cadê o PVP? Não tem ninguém aqui Pra me PVPzar Ah, na sério Mentira Que eu vou ter que Não, não, não Ah, não Começou a palhaçada Eu não vou enfrentar Esse bicho tudo de uma vez Vou? Como é que eu vou fazer isso, gente? Você tá doido? Ih, rapaz Eu não vou enfrentar Isso tudo de uma vez, não Viva É um de cada vez Eu não tenho que soltar Eles aqui dentro, não Tenho? Não, mentira Mentira Não, eu não vou Soltar tudo de uma vez Eu não vou Nossa Não, não Não, não, não Isso aqui não, não Não, não, não Dá não Eu vou soltar Todos eles aqui De uma vez, ó Ó, 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 ó Nossa, mano Não Eu soltei a minha espada Que burro Eu sou retardado, velho Na moral, Zé Nossa, mano Ou matar a silvaficha Ou bichinchar, viu? Vai Vai Vou me enfrentar Esses quatro zumbi piquem De uma vez só, galera Vai Nossa, um é baby ainda Pra piorar a situação Sai daqui, baby Baby capiru Nossa senhora Matei um, matei um Matei, matei Ó, foi fácil, mano Ó, neguei uma espadoca de ouro, fi Show de bola Aqui, ó Vou usar até nessa aranha aqui, ó Desafio 4 quiz Siga as shelly O bloco rosa é a shelly Beleza Vamos ver se a gente é bom de quiz The spawn point Beleza Caia no quiz Caia no quiz Show de bola Faz todo sentido Beleza Chegamos Como escreve jazz ghost Jazz ghost Jazz ghost Jazz ghost É aqui assim, ó É até onde é o C É aqui assim, moça Errou seu jegue Que Como você acertou O quê? O certo era esse aqui? Nada a ver, irmão Qual é a tradução de Juliano? Jumento trouxa Dá pra ler do outro lado, ó Burro Para de acertar Ai Então era isso aqui Era jumento, né Gostou do quiz? Não Achei péssimo Péssimo, Laura Seu anta Tu tá de hack Suba para um quinto desafio Vamos subir mais Ah, eu vou ter que me destruir Um último desafio é tu matar o menino reverso Ah, não, é o reverso Mas a roupa dele tem que ser preta aqui em cima, ó Eu vou sabugar o reverso Faz sempre que eu não vejo ele Eu tô até com a minha camisa aqui, galera Ó, compre na loja.com Aqui, ó Jazzão e reverso Jazz Vamos sabugar esse cara, mano Eu vou sabugar Como é que ele chama o arco? Arco do Batman Vai lá, Batman Sabu o reverso, seu trouxa Vou começar na cabeça O headshot Sabugou 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 tudo Isso, regaça tudo Maluca bravo Aê Acabou Eu quero meu melco Eu tô gripado ainda Após você matar seu reverso Jair Bolsonaro te liga E você vai pra casa dele Quê? Mano, eu só quero melco O que o Bolsonaro tá fazendo no meu mapa? Que bicho Casa do Jairzinho Gameplays Quarto do Jair Mano, eu não tô entendendo mais nada Pelo menos me deram a armadura aqui Minha nossa senhora Jairzinho Gameplays Então, menino Como você demorou Já tá na hora de eu jogar League of Legends Então, cuida da minha carta, ok? Missão Vasculha a casa do Jairzinho Place E pegue um armamento pesado Peguei já Será que tem mais coisa aqui? Deixa eu ver Ó, tem uns cookies aqui, ó Beleza Tem mais coisa atrás do quadro? Não Não tem, não Beleza Ladão Roubou minha casa Agora sofra consequências Usando com meus bichos Que bicho? Tem bicho nenhum não, só Tem ninguém aqui Mate todos Ah, não, mano Ah, não Lógico que eu não vou matar Não, eu não vou Eu não vou Não, 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 não Eu não consigo Pensando bem, galera O melhor jeito de você matar todos esses Creepers É invocando todos eles mesmos Se liga só Vai Vai, 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 vai É isso mesmo Estoura tudo Que delícia Estoura aqui também Por que tem que ser lá e não aqui, tá ligado? Vamos Vamos explodir, rapaziada Isso, não sobra ninguém Você finishou o mapa Parabéns E cadê o mel? Oi, Ju Espero que tenha gostado do mapa Ele deu trabalho pra fazer Mas como seu vídeo Fundo Ficou melhor de fazer Obrigado por jogar Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Cadê o meu mel? Eu vou continuar gripado Então é isso? Ô, Laura Sério mesmo? Te amo Ô, Laura Também te amo Obrigado pelo carinho Mas Cadê o mel? Lembra? Narigudo gripado Precisava de mel A avó Não ia fazer o desafio Que ia dar o mel pra ele depois Que eu fizesse o desafio Ah, não Ah, não Por isso que eu termino meus vídeos Indo embora Com raiva Porque vocês Têm que me Tameu